Está reaberta a sessão. Boa tarde a todos e todas, Carlos Mink, deputado subtenente Bernardo aqui online, deputado Valtec, deputada Alana Passos, obrigada, Alana, deputado Fábio Sembrafin, deputada, a nossa querida e eterna delegada Marta Rocha, deputado Luiz Paulo, deputada Renata Souza, os servidores e servidoras dessa casa. O deputado Eliomar Coelho, nosso querido decano, que tenhamos uma tarde abençoada. Está reaberta a sessão. Anuncio, sessão ordinária do dia 25 de outubro de 2022, em regime de urgência em discussão única, projeto de lei número 5685 de 22, de autoria deputada Célia Jordão, que estabelece o pagamento de multa indenizatória na hipótese de falha no fornecimento de energia elétrica e da outras providências. Dependente de parecer das comissões de Constituição e Justiça, Minas e Energia, Defesa do Consumidor, Economia, Indústria e Comércio, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer, pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, este fiel membro da CCJ, mesmo não sendo presidente, venho dando parecer na comissão pela ausência do mesmo. PL 5685 de 22, de autoria da deputada Célia Jordão, que estabelece pagamento de multa indenizatória na hipótese de falha no fornecimento de energia elétrica e da outras providências. O parecer da CCJ, senhora Presidente, é no sentido de remeter o mesmo à Comissão de Constituição e Justiça para averiguar possível anexação ao PL 5.404 de 2022, de autoria da deputada Marta Rocha, que tem a seguinte emmenta, estabelece multa a ser paga pela concessionária de energia elétrica aos usuários nos casos que menciona. A identidade é muito grande entre os dois projetos. Então, na prática que vem aqui a CCJ em plenário, dando parecer, é uma remessa à CCJ para que, em reunião ordinária, decida ou não pela anexação ao PL 5.404 de 2022. É o parecer. A presidência defere o pedido de V. Exª. Anuncio em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei nº 6302 de 2022, de autores e deputados Eurico Júnior e André Siciliano, que dispõe sobre o tombamento por interesse histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro, quilombo de Sacopã e das outras providências, perante parecer das comissões de Constituição e Justiça, de Cultura, Assuntos Municipais e Desenvolvimentos Regionais. Pela comissão, para dar parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Pela ordem, presidente, eu tenho uma dúvida, eu vou perguntar também para o deputado Luiz Paulo, não sei se ele já estudou o projeto, eu estava dando uma olhada. Eu acho que existe uma área de preservação ambiental, uma APA, Sacopã. Eu não sei, deputado Luiz Paulo, se cria um conflito, porque tombado é INEPAC, APA é INEA. Então, eu tenho dúvida, eu não sei se valeria a pena a CCJ estudar essa questão, mas eu estou colocando, não sei se o deputado Luiz Paulo estudou esse tema. Senhora presidente, a questão que levanta o deputado Carlos Mink se coloca pertinente, porque nós estamos tombando um quilombo. Possivelmente, imagino, que esse quilombo possa estar na APA do Sacopã. Que se tem uma APA, evidentemente, foi um ato do meio ambiente. Então, pode ser que haja conflito de interesse. E a CCJ não entrou nessa pesquisa. Ela só analisou a questão da juridicidade. Então, eu solicito a vossa excelência remeter à CCJ comissão permanente, não CCJ de plenário, para que ela examine a hipótese de estar havendo coincidência ou não de áreas do quilombo do Sacopã com a APA do Sacopã. A presidência defere o pedido de vossa excelência. Dá boa tarde aqui ao deputado Valdo Seaza, delegado Carlos Augusto, deputado Carlos Macedo, deputado Renan Ferreirinha, a todos que estão adentrando aí o plenário. Em regime de prioridade, em primeira discussão, primeiro dia, projeto de lei nº 64.12.22, de Autoria do Poder Executivo, mensagem 37.22, que dispõe sobre a revisão 2023 do Plano Plurianual 2020-2023, instituída pela lei nº 8.730, de 24 de janeiro de 2020, para exercer as comissões de orçamento, fiscalização financeira e controle, favorável, com voto inseparável, favorável, com ressalva do deputado Luiz Paulo, relator, deputado Márcio Canella. Em discussão. Não havendo quem querer discutir, encerrada a discussão. Senhora Presidente. Para discutir, Presidente. Volta o segundo dia para a discussão. Eu estou querendo aqui afirmar que eu vou discutir o PPA e a LOA no segundo dia, para termos mais velocidade. Então, volta o segundo dia para a discussão. Então, aqui, o Parlamento, Mônica, deputada Mônica Francisco, boa tarde, concordou em entrar em discussão no segundo momento. Então, seguimos a pauta. Anuncio o projeto de lei nº 6413, de 22, da Autoria do Poder Executivo, nº 38, de 22, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2023, para os seres da Comissão de Orçamento, Finanças, fiscalização financeira e controle, favorável, com voto em separado, favorável, com ressalvas do deputado Luiz Paulo, relator, deputado Márcio Canella. Em discussão, não haveram quem quer discutir, retorna o segundo dia para a discussão. Amanhã ele retorna. Isso. Retorna amanhã para a discussão. Anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão, redação do vencido assim emendada, projeto de lei nº 1367A, de 2019, de Autoria do Deputado Franciane Mota, que institui a obrigatoriedade na execução de normas de segurança das instalações hospitalares e clínicas do âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não haveram quem quer discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam e mandam esse comissão. aprovada a emenda de redação. Em votação, a redação do vencido assim emendada. Os senhores que aprovam e mandam esse comissão. Aprovado vai autógrafo. Anuncio em discussão, redação do vencido, projeto de lei nº 5178A, de 2021, de Autoria do Deputado Átila Nunes, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o Dia das Baianas do Acarajé, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não haveram quem quer discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Anuncio em votação, em primeira discussão, projeto de lei nº 1566, de 2016, de Autoria do Deputado Felipe Soares, que dispõe sobre as condições de apresentação de oferta de produtos e serviços ao consumidor, na forma que menciono. Pareceres as comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade de defesa do consumidor favorável, de economia, indústria e comércio favorável. Novos pareceres à emenda de plenário das comissões de Constituição e Justiça favorável, defesa do consumidor favorável, de economia, indústria e comércio favorável. Relatores. Deputado Jorge Felipe Neto, Marcos Mille, Renan Ferreirinha, Luiz Paulo, Felipe Obel e Célia Jordão. Em votação, a emenda de plenário, como parecer favorável. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução nº 5, nº 581, de 21, de Autoria dos Deputados Marques Lemos, que concede medalha e tiradentes respectivo diploma ao capitão PM Reis de Oliveira. Pareceres da comissão de normas internas e proposições externas. Favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrado discussão e votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Anuncio, projeto de resolução nº 931, de 21, de Autoria da Deputada Renata, que concede o prêmio Dandara à atriz Dandara Mariana. Proceder, parecer da comissão de normas internas e proposições externas. Favorável. Relator, deputado Márcio Canella. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrado a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Declaração de voto ao final. Deputada Renata já escrita. Questão de ordem, presidente. Quem mais escrita? Deputada Mônica. Deputado Rosenberg. Pela ordem. Pela ordem ao final, tá? Primeiro... Então, uma questão de ordem do Cadu PN. Pois não, deputado. Primeiro, você está bonita nessa cadeira. Obrigada. É uma honra. Presidente, eu dei entrada no PL e eu peço atenção dos deputados, principalmente deputadas, para nós acabarmos com o fundo da Assembleia Legislativa e devolver esse dinheiro para o Estado numa questão... uma verba carimbada, esse dinheiro carimbado, para cuidar especificamente para combater o câncer, principalmente o câncer de mama da mulher. Qualquer tipo de câncer que a mulher venha a ter, esse recurso vai contribuir, ajudar, não só com equipamentos e ofertar serviços para as mulheres que têm câncer de útero, câncer de mama, seja igual o câncer. Então, eu queria a tua ajuda em vez desse dinheiro ficar armazenado aí ou aplicado na nossa casa, na Assembleia Legislativa, nós devolvermos esse dinheiro, o que já tem no fundo, acabar com o fundo para combater o câncer. o câncer tem matado muitas mulheres e a casa não precisa desse dinheiro, o governo que precisa desse dinheiro e vai ser uma destinação muito justa devolvendo esse dinheiro 100% para a saúde para combater o câncer da mulher. Eu preciso aí do apelo de vossa excelência junto com as outras deputadas e deputados. Obrigado. Obrigada, deputada. É importantíssimo a intervenção de vossa excelência. Nós estamos no mês do outubro rosa e a gente precisa intensificar mais essa questão. E nós temos milhões na conta, né, deputada? E para que fica esse dinheiro parado na conta do fundo? É preciso cuidar das nossas mulheres. Obrigada. Não, sem dúvida. E nós temos milhões na conta da Alerj. Para que que é Alerj que é esse dinheiro? É verdade. Se ela não é executiva. É verdade. Anuncio o projeto de resolução número 1456 de 22 de autoria do deputado Luiz Martins que concede medalha e tira dentes ao respectivo diploma ao advogado Leandro Luiz Matos de Aquino. Pareceria da comissão de normas internas e proposições externas favorável. Relator, deputado Rosenberg Rei. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrar a discussão. Em votação, senhores que aprovam a minha comissão, estão aprovada. Abstenção da deputada Marta Rocha, a deputada Luiz Paulo também abstenção, deputado Valdeque Carneiro também abstenção, deputado Flávio Serafini também. A bancada do PSB abstenção. Anuncio, incluído na ordem do dia de acordo com o inciso terceiro do artigo 47 do Regimento Interno e Interimitação Ordinária, em votação e primeira discussão, projeto de lei número 952, de 2019, de autoria da deputada Zeidã, que cria o programa de desenvolvimento cultural dos bailes das antigas e das outras providências. Pareceram-se das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade de Cultura favorável com emendas de Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira e Controle Favorável, relator deputado Carlos Mink, Dani Monteiro e Márcio Pacheco. Pendentes de parecer das comissões de Constituição e Justiça, Cultura, Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira e Controle às emendas de plenário. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, queria lembrar, Vossa Excelência, mais uma vez, que a... Procurando aqui, com a lupa, o líder do governo... comunicar ao líder do governo, deputado Chico Machado, que a CCJ está sem presidente faz tempo e que não se reúne desde que começou a campanha. Agora a campanha acabou. Pois é, na época tinha presidente. além do mais, ela tem vice-presidente, que também não tem estado presente. Eu vou ser vice-presidente na próxima. Então, eu queria informar, Vossa Excelência, que esse escravo aqui do Parlamento está dando parecer... Um escravo do povo do Estado do Rio de Janeiro. Porque o governo não nomeia o seu líder para que a gente possa... O seu líder, não. O seu presidente da CCJ, para que a gente possa discutir o nome e aprovar ou não no âmbito da comissão. No âmbito da comissão. Só comunicando que ele pediu que a gente comunicasse a ele todos os problemas que o governo está trazendo para o parlamento. Estão comunicando. Cada dia eu vou apresentar um. Também não é com essa vontade toda, não. Devagar. Um de cada vez. Um de cada vez. Assim, pois, senhora presidente, o parecer ao PL 952 de 19, de autoria da deputada Zeidã, que cria o programa de desenvolvimento cultural dos Bales das Antigas e das Outras Providências, é o seguinte. Pareceram as emendas de plenário. Favoráveis emendas 1, 2 e 4 da comissão de cultura. Favorável às emendas números 1 e 3 de plenário. Favorável com subemenda a emenda número 13 de plenário. Prejudicadas as emendas. Números 4 e 9 de plenário. pela aprovação da emenda 4 da comissão de cultura. Número 8 de plenário. Prejudicada pela rejeição da emenda 5 da comissão de cultura. Emenda número 10 de plenário. Prejudicada pela aprovação da emenda 2 da comissão de cultura. Emenda 11 de plenário. Prejudicada pela rejeição da emenda 3 da comissão de cultura. Emenda de Plenário nº 12, rejeitada pela aprovação da Emenda 1 da Comissão de Contrura, contrário às demais emendas. Leio aqui, senhora presidente, a subemenda, a Emenda nº 13 de Plenário. Modificam-se o inciso 1 e a linha D do inciso 4º do artigo 6º com a seguinte redação. Artigo 6º, inciso 1, horário máximo para encerramento fixado à meia-noite. Evidentemente, estamos falando do horário do baile. Inciso 4, a linha D, de cunho preconceituoso e discriminatório. Assim posto, senhora presidente, é o parecer. Pela Comissão de Cultura, deputado Elinomar Coelho. Senhora presidente, o meu parecer é favorável de acordo com o parecer do novo deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Obrigada, deputado. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Anderson Moraes. Deputado Elinomar Coelho. O meu parecer, presidente, é favorável de acordo com o parecer dado pelo deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Com os pareceres emitidos sobre as emendas de plenário, em votação. Senhores que aprovam permanecem como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam permanecem como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Incluindo a ordem do dia, de acordo com o inciso primeiro do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 429821, da autoria do deputado Dionísio Lins, que considera patrimônio histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro, para fim de apresentação, o pavilhão das ervas e verduras localizadas no condomínio do Edifício Comercial Conselheiro Galvão, número 58, Barro de Madureira, o qual faz parte integrante do complexo de condomínio que integra o Mercadão de Madureira no município do Rio de Janeiro. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas de cultura favorável. Relator do deputado Márcio Pacheco Chico Machado. Depende de pareceres da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Para emitir e pareceres pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Deputado Eurico Júnior. Deputado Chico Machado. Parecer favoráveis. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo o que eu quero discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão. Discussão. Anuncio o projeto de lei nº 6342, de 22, de autoria do deputado Valdeci da Saúde, que considera patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro para fins de preservação cultural, o Grêmio Recreativo e Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense. Pendente de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Cultura, Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Para emitir pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, PL 6342, de 22, de autoria do deputado Valdeci da Saúde, que considera patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro para fins de preservação cultural, o Grêmio Recreativo e Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense. Sr. Presidente, o Grêmio Recreativo Imperatriz Leopoldinense existe, todos nós conhecemos. Então, ela tem materialidade, ela não está no plano espiritual, está no plano material. Então, parecer da CCJ é pela constitucionalidade com emendas. Emenda modificativa número 1, trocando a palavra imaterial por material. E na emenda modificativa número 2, também fazendo o mesmo, trocando o imaterial por material. É o parecer, senhora Presidente. Constitucionalidade com duas emendas. Pela Comissão de Cultura, deputado Eliomar Coelho. Senhora Presidente, o parecer é favorável, de acordo com esse parecer dado pelo deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Obrigada. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Deputado Eurico Júnior. Parecer é favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrado a discussão. Em votação, as emendas da Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia. Antes de encerrar e passar para o expediente final, para declaração de voto, deputada Renata Souza. Senhora Presidenta, muito rápido, uma questão de ordem também, para consignar a abstenção da bancada do PSOL ao projeto de resolução 581 de 2021, por favor. Muito obrigada. Senhora Presidenta, eu pedi para a declaração de voto, no prêmio Dandara, que foi concedido hoje por essa casa, quero agradecer aos deputados e as deputadas, a atriz Dandara Mariana. Dandara é uma jovem atriz negra que traz, não só com a força do seu nome ancestral, que era a companheira de Zumbi dos Palmares, mas traz com seu nome ancestral todo o seu comprometimento com a cultura negra, todo o seu asseio e possibilidades também criativas em estabelecer a cultura a partir das mulheres pretas, das mulheres que constroem a sua existência, a partir da arte, a partir da ressignificação do lugar da mulher, também no meio artístico, também nas novelas brasileiras. Então, Dandara é essa jovem atriz que a gente se orgulha muito do seu trabalho, e eu queria trazer aqui uma passagem de uma fala que a Dandara fez, inclusive reestabelecendo a sua ancestralidade. E ela diz, acredito no axé que cada nome carrega consigo, na energia que é ter o nome que lhe foi dado durante essa passagem. Dandara é sinônimo de potencialidade, resistência e força. Me sinto assim. E nascer de um parto normal no dia 13 de maio de 1988 foi a concretização de que nasci para ser livre. Tudo isso representa muito para mim. Essa foi a fala de Dandara concedida na Flip e relembrando toda essa potencialidade da nossa ancestralidade. Então, o prêmio Dandara fica muito mais abrilhantado ao entregarmos para a atriz querida Dandara Mariana. Muito obrigada, senhora presidenta. Fico feliz de ter instituído um prêmio na casa que tem sido muito bem utilizado e agora premiando essa atriz brilhante. Parabéns, deputada. Merecedora essa honraria. E do prêmio que constitui o seu próprio nome. Parabéns. Para a declaração de voto, tinha mais alguém que tinha pedido. Nada mais havendo a tratar na hora do dia, passe seu expediente final. Primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Obrigada. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, eu confesso a Vossa Excelência, senhora Presidente, que nos últimos dias eu tenho estado em estado de choque, em perplexidade total. Porque nós estamos vivendo, deputado Elomar Coelho, um circo de horror. Eu, na quinta-feira passada, eu fiz aqui um discurso, na quinta-feira, deputado Elomar, lembro bem, de por que eu era um defensor intransigente da democracia. E falei de diversos motivos. E disse que poderia falar tantos outros motivos que ia passar horas aqui discursando. Isto na quinta-feira. Rebatendo um discurso do deputado Márcio Galberto, que ele fez no expediente inicial e eu no expediente final. Isto na quinta-feira. E achei que nada de pior podia ocorrer diferente daquilo que já tinha acontecido quinta-feira. Mas ocorreu. Mas ocorreu. Ocorreu primeiro no sábado. Deputado Elomar Coelho. Eu jamais ouvi na minha vida uma agressão verbal tão forte, tão forte a uma mulher. E esta mulher é nada mais, nada menos que uma ministra do Supremo Tribunal Federal. O ataque não foi só a ministra, foi a figura da mulher. eu não quero aqui reproduzir, deputado Elomar Coelho, porque é tão baixo, tão baixo, que a vontade é esquecer. Mas sem antes que aquele que proferiu responda perante a lei. e quando imaginava que isso ia ter um desdobramento no judiciário, esse desdobramento aconteceu logo no domingo seguinte, com o mandato de prisão daquele que estava em prisão domiciliar. aí vi outro acontecer, senhora presidente, outro fato inédito. A gente está acostumado no nosso país a assistir a polícia federal fazer busca apreensão, fazer prisão preventiva aos quilos. A gente já viu mais de uma centena e jamais houve um enfrentamento bélico, deputado Elomar Coelho. E no domingo o que assistimos foi os agentes da polícia federal serem recebidos a bala e com granadas de efeito moral. Se os policiais da polícia federal cumprindo o mandato judicial emitido por um ministro do Supremo Tribunal Federal é recebido assim a bala e a ganadas imaginem o que esse povo pensa do restante da nossa população. Ainda mais grave, quando sai o mandato de prisão e de busca e apreensão é uma decisão do judiciário. o ministro da justiça pertence ao poder executivo. Ele não tem nenhuma autoridade para intervir nesse processo. E para a prisão ser efetuada levou-se mais de oito horas. E dois bravos membros da polícia federal, uma mulher bem jovem e um homem restaram feridos. Custa-me crer que tenha sido por estilhaços de granadas de efeito moral, mas possivelmente pelos projetos de arma de fogo. E isso aconteceu neste final de semana, senhora presidente. presidente. Então, eu estou trazendo isso aqui a termo para dizer que o imperativo do Estado democrático de direito é fundamental de ser cumprido, respeitado e valorizado. Dizer também, senhora presidente, que se não fosse o equilíbrio dessa equipe da polícia federal, o sinistro poderia ter sido maior ainda, maior ainda, se tivesse havido reação à altura. da polícia da polícia federal, cabe dois louvores. O louvor de estarmos sentidos, magoados e solidários com a violência que os quatro membros sofreram e dois atingidos. e depois, exatamente, a paciência e a sabedoria de só agir na hora certa. e para comunar, deputado, deputado Valdeck Carneiro. Seria muito sensível se a polícia fizesse uma busca e apreensão e um mandato de prisão contra o cidadão comum. e esse cidadão comum se rebelasse, não precisava dar tiro, não, se rebelasse, se o tratamento seria o mesmo e se algum ministro iria lá para que tudo se desse de forma tranquila. Então, estou fazendo essa observação porque passei a minha tarde de domingo e até tuitei mais de uma vez, duas vezes, já o tinha feito em solidariedade ao ataque verbal à ministra, num momento muito ruim que eu espero que isso não continue a se propagar. Eu acho que a população brasileira historicamente tem demonstrado impelido do eleitoral que pode escolher presidentes, um segmento ganhar, outro perder e a democracia continuar de pé. Não é nesse clima bélico, nesse clima de ódio, de contradições tão profundas que se pode construir uma nação e um projeto de país que possa resgatar a dignidade do ser humano, que possa resgatar a cidadania, que possa combater a miséria e a fome, que possa promover mais justiça social e que possa dar finalmente à população uma educação de qualidade, uma saúde mais ampla e uma assistência social muito mais plena. Por isso, senhora presidente, eu não queria passar aqui no dia de hoje sem aqui discutir os fatos que aconteceram nesse final de semana. E eu tenho sido absolutamente isento no sentido de discutir eleição aqui dentro, mas é dever do parlamento como sua função legislativa emitir juízo de valor sobre tudo aquilo que de importante acontece na nossa sociedade. E o que nós vimos acontecer nesse final de semana foram verdadeiras aberrações, ataques direto às instituições e ao Estado Democrático de Direito. Muito obrigado, senhora presidenta. Próximo orador escrita é o novo deputado Valdeque Carneiro. Você, senhora, se dispõe de dez minutos no tempo regimental. Obrigada. deputada Tia Ju, que preside a nossa sessão hoje, senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerj, que nos seguem pelas redes sociais, imprensa e colegas de trabalho aqui da Assembleia Legislativa, fazendo aqui uma saudação especial à nossa intérprete da língua brasileira de sinais. nós estamos, deputado Eleomar, querido Tiago Prata, deputado Flávio Serafini, nós estamos praticamente às vésperas da eleição do dia 30 de outubro, do segundo turno, e vários institutos de pesquisa dão conta de que ainda há um certo número de indecisos e indecisas. É assim mesmo, não é? Algumas pessoas ainda não se decidiram, ainda não formaram um juízo claro sobre como votar no segundo turno. Na minha opinião, a melhor estratégia para indecisos e indecisas é a abordagem comparativa. é comparar os dois candidatos, o que representam, suas trajetórias, e no caso do segundo turno aqui no Brasil, na eleição presidencial, há um componente histórico que até facilita essa comparação, que é o fato de que o candidato Lula já foi presidente da República, e o candidato Bolsonaro é o presidente da República. Então, também é possível fazer uma comparação direta sobre os balanços de seus governos, dos governos Lula e do governo Bolsonaro. Além disso, além de comparar os governos, os balanços dos governos, acho que é muito importante também comparar declarações, práticas, atitudes, valores, que essas duas lideranças e os campos políticos, os respectivos campos políticos que representam, têm explicitado e têm manifestado. Isso pode dar ao eleitor ou à eleitor indeciso um parâmetro mais preciso para a sua escolha. Entre as inúmeras possibilidades dessa abordagem comparativa, inúmeras, eu aqui quero fazer uma abordagem comparativa levando em conta a forma como essas lideranças encaram a democracia, encaram a democracia e o funcionamento do Estado democrático de direito. Porque, afinal de contas, o voto, o instrumento do voto, o voto livre, secreto, universal, enfim, direto, é o principal instrumento da soberania popular e é um dos pilares da democracia, do Estado de direito democrático. Então, é muito importante comparar, para além dos balanços governamentais, a forma como essas lideranças lidam, encaram, se manifestam sobre a democracia e sobre o funcionamento do Estado democrático de direito. Ora, o candidato Bolsonaro, em relação à questão eleitoral e ao instrumento do voto, pilar da democracia, tem manifestado na sua trajetória, não apenas agora como candidato ou como presidente da República, tem se manifestado de forma a desqualificar esse instrumento da soberania popular, se não, vejamos, são muitas as suas tentativas de desqualificação do sistema eleitoral, são muitas e sucessivas. São muitas também as pressões que ele e seu campo político exerceram e exercem em favor do chamado voto impresso, que é uma maneira de fragilizar a privacidade do voto. São muitas também as críticas depreciativas que Bolsonaro e seus asseclas dirigem à justiça eleitoral e às suas autoridades legalmente constituídas. e também são muitos os anúncios feitos por Bolsonaro e seus aliados e aliadas de que os resultados eleitorais podem não ser reconhecidos e podem não ser respeitados. Então, trouxe aqui quatro elementos desqualificação do sistema eleitoral, luta pelo voto impresso, ataques à justiça eleitoral e suas autoridades e manifestações de que os resultados podem não ser respeitados, podem não ser reconhecidos. Mas, para além dessa dimensão que revela já uma forma autoritária e desrespeitosa de lidar com a democracia, de lidar com o principal instrumento da democracia representativa, que é o voto, o sufragio universal, para além da questão eleitoral, é importante também escrutinar como Bolsonaro e seu grupo político lidam com a democracia do ponto de vista do funcionamento do Estado democrático de direito. Então, vamos lá. Em reunião ministerial de seu governo, um então ministro da Educação propugnou pela prisão de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, se referindo a todos eles como vagabundos. o filho do presidente da República, um dos filhos, que é deputado federal por São Paulo, disse com todas as letras que era muito fácil invadir e fechar o Supremo Tribunal Federal com o destacamento, segundo ele, formado por apenas um cabo e dois soldados. Mais do que isso, o próprio Bolsonaro manifestou em inúmeras ocasiões sua idolatria a um torturador, confesso, um militar brilhante Ustra, que cometeu sucessivas violações de direitos e no arrobo em que assume seu apreço por esses processos de violações de direitos no Brasil, Bolsonaro chegou a dizer que a ditadura matou pouco, teria que ter matado muito mais. Agora, nesse fim de semana, mais um episódio que retrata como Bolsonaro e seus camaradas, companheiros, parceiros, aliados, correligionários, enfim, lidam com a democracia. Esse episódio grotesco, patético, em que o ex-deputado Roberto Jefferson resiste a tiros, resiste a granada, a uma atuação da Polícia Federal que foi a sua casa para cumprir um mandado de prisão expedido pela Justiça por determinação de um ministro do Supremo Tribunal Federal, Isto revela a forma absolutamente desrespeitosa, depreciativa, absolutamente afrontosa com que Bolsonaro e sua turma lidam com o Estado democrático e direito. Até me chamou a atenção, entre outros aspectos desta verdadeira aberração institucional, é que o Bolsonaro tenha destacado o ministro da Justiça, o ministro da Justiça para se dirigir ao município de Levy-Gasparian, para equacionar a situação, mas o ministro de Estado da Justiça, o guardião do Poder Executivo é o guardião dos selos nacionais, é o guardião dos valores da República e ele destaca o ministro da Justiça para, in loco, ser interlocutor, ser mediador daquele episódio em que um cidadão, independentemente de ter sido deputado ou não, faz diferença, reage, abala a Polícia Federal, chama a atenção também, chama a atenção também o fato de que um agente da Polícia Federal quando entra no recinto em que se encontrava Roberto Jefferson, trava com ele um papo de butiquim, conversas, gargalhadas, sorrisos, por mais que aquilo faça parte de alguma estratégia, de algum ardil da Polícia para minimizar o grau de ofensividade, digamos assim, do criminoso, mas chama a atenção, causa estupefação, indignação, que depois de ter sido, ter tido colegas alvejados pelo criminoso, o agente da Polícia Federal trava com ele uma conversa entre sorrisos, gargalhadas e frases animadas. Isso chama a atenção, porque esse não é a rigor, como sabemos aqui, o tratamento que, em geral, a polícia confere às populações dos territórios populares, Tia Ju. Eu acho que a polícia tem que agir com rigor com todo mundo. Aqui tem na casa um coronel da Polícia Militar ao lado da presidência, deputado Salema, que a polícia tem que ser respeitada e tem que agir com rigor com quem quer que seja, com quem quer que seja. Entretanto, não foi o que a gente viu ontem e chamou a atenção, causou estupefação, causou estarrecimento, indignação, mas, enfim, o episódio envolvendo Roberto Jefferson, a atitude do presidente da República de destacar o ministro da Justiça para lidar com aquele delito e aquele delituoso que afrontou a Polícia Federal, atirou contra a Polícia Federal, lançou uma granada contra a Polícia Federal e as demais manifestações de agressão, de afronta, de desapreço, de desrespeito, dão conta de como essa turma encara o Estado Democrático de Direito. E, para concluir, deputado Tia Ju, foi a comparação que eu me propus a fazer aqui, eu não quis comparar nessa sessão de hoje os indicadores dos governos Lula e Bolsonaro no combate à fome, na geração de empregos, no apoio à ciência e à cultura, deputado Eleomar, nos investimentos em educação, nos investimentos no Rio de Janeiro, porque não se tem notícia de um investimento feito pelo governo federal, pelo governo Bolsonaro, no Rio de Janeiro, não se tem notícia, eu não fiz nada disso, eu me limitei aqui a uma comparação, a um cotejo em relação a como essas lideranças lidam com a democracia. E aí, eu quero fechar, te ajudo, se me permitir 30 segundos a mais, como que o Lula lidou com a democracia em dois episódios em que ele estava em situação muito diferente. O primeiro episódio, era presidente da República, concluindo o seu segundo mandato, ostentando índices, índices, desculpe, estratosféricos de popularidade, com ampla maioria no Congresso Nacional, não foram poucas as sugestões que ele recebeu para que alterasse a Constituição e pudesse disputar um terceiro mandato. Não foram poucas. Chegou a ser até protocolada uma proposta de emenda constitucional para um deputado da base aliada do Lula. Lula, que foi deputado constituinte, nunca aceitou dialogar com essa hipótese. Nunca topou a possibilidade, deputado Gustavo Tutuca aqui presente, de alterar a Carta Constitucional para casuisticamente poder disputar um terceiro mandato, mesmo tendo uma popularidade estratosférica, como eu já disse, e tendo ampla maioria no Congresso para aprovar uma emenda constitucional nesse sentido. Então, isso é uma demonstração importante de como o Lula lidou com o Estado Democrático de Direito numa situação em que ele estava em circunstâncias amplamente vantajosas. E em outra situação... Para concluir, deputado... Conclui em 30 segundos, com certeza. Em outra situação, ele concluo, em que ele estava em situação amplamente desvantajosa, Flávio, quando perseguido por setores do sistema de justiça, sobretudo por um juiz de direito e um procurador de justiça, que forjaram acusações e sentenças para impedir Lula de disputar a eleição de presidente da República em 2018, Lula, mesmo denunciando ao mundo que estava sendo vítima de law fair, ainda assim se entregou à polícia para cumprir uma pena injusta, arbitrária, uma sentença proferida ao arrepio da lei, nunca topou as alternativas de que fugisse ou de que pedisse asilo político, sequer topou, Eleomar, negociar, negociar o cumprimento de sua pena, fazer algum tipo de capitulação para cumprir a pena em prisão domiciliar, nunca aceitou. Então, esses dois episódios envolvendo Lula dão conta de como que são muito diferentes, absolutamente antípodas as formas como Bolsonaro e Lula lidam com a democracia e com o Estado democrático de direito. Se isso é importante para você que nos assiste, se a democracia é um valor importante para você que nos assiste, vale a pena você refletir. Vale a pena você refletir porque no segundo turno em geral o eleitor confirma o voto que deu no primeiro turno ou vota para eliminar aquele que ele não quer ver eleito. Se a democracia é importante para você, se a democracia é um valor fundamental para você, se você acha importante que a convivência democrática prevaleça, acho que a sua escolha me parece muito óbvia. Muito obrigado. Próximo orador escrito é o nobre deputado Eliomar Coelho. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Nobre deputada Tiaju, que preside os trabalhos deste expediente final do dia de hoje. senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, servidores da casa, aqueles que nos assistem pela TV Releje e aqueles também que nos acompanham pelas redes sociais. Eu vou começar falando uma poesia, um poemazinha meu de minha autoria. Neste ano de 2022, pintei o meu corpo no enfeitamento do desejo de viver. Estarei preparado para as danças, para as guerras também. Alimento a esperança, construir o desconstruído, o outro a encontrar no plantar e na colheta humanização de nossas vidas. Trago dentro do meu matulão esta poesia, mas não só ela. Eu também trago dentro do meu matulão o sonho trago a lei do sonho no meu matulão também cabe a realidade que nós vivemos no dia a dia. Esta realidade onde, ao longo do tempo, a gente vai aprendendo e aprendendo a ler nas entrelinhas, a ler através dos sussurros, através dos silêncios, através das estratégias de controle, através dos discursos indiretos, ou seja, tudo isto ao longo do tempo, ao passar pelo tempo, se apreende um pouco de identificar a realidade como ela é, nua e crua, como nós falamos nos nossos dias a dia. Tanto o nobre deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, como o nobre deputado Valdeque Carneiro, eles discorreram sobre o que está acontecendo no nosso país atualmente, o nobre deputado Flávio Serafini. Eu queria dizer o seguinte, em relação às nossas instituições, eu, Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior, Eleitoral, ou seja, nós estamos assistindo essas instituições como fortalecidas, instituições que, parece, conseguiram trabalhar e produzir anteparos exatamente para o que pudesse vir de pior. este fato, esta ocorrência que aconteceu agora nos últimos dias, com a finalidade, o objeto, o objetivo é muito concreto, era de tumultuar o processo eleitoral. mas, para você tumultuar o processo eleitoral, haveria a necessidade de existir instituições fragilizadas e fracas, o que não acontece, o que não acontece. Então, o que é que nós estamos assistindo? Nós estamos assistindo que isso daí não vai dar em nada. eu acho que a gente não deve se preocupar. É gastar vela com defunto ruim. É gastar vela com defunto ruim. Eu acho que as nossas preocupações deverão se centrar muito mais no que poderá acontecer a partir de segunda-feira das nossas forças democráticas, como que nós vamos trabalhar a reorganização, a repolitização daquilo que diz respeito à vida política do nosso Estado. É isso que a gente tem. A eleição que eu acho que vai acontecer com a vitória do senhor Luiz Lácio da Silva, é isto que vai acontecer, não adianta. Ninguém, dessa ninguém vai tirar. Então, ela acontece, ela se dá exatamente pelo ajuntamento de forças políticas que não estão dispostas mais a assistir, a ouvir e a viver as mazelas provocadas e produzidas no dia a dia pelo pior governo que este país já teve. Desrespeitoso. Faz uma campanha, participa de uma campanha sem limites para as reis existentes aí, passa por cima delas, faz o que quer, manda e desmanda, uma linguagem chula em pronunciamentos que devem ser respeitosos com o povo. Com o povo. Não estou querendo que haja respeito à autoridade, a abel, senão, respeito ao povo. Você, como mandante maior, você, como presidente da República do país, deva ter uma postura que dignifique exatamente a função que você está exercendo. Então, não pode ser do jeito que a gente assiste no dia a dia e que fica no fundo, no fundo da nossa indignação, mas só que agora não vai ficar só na indignação. Quer dizer, a indignação parece que ela acumulada, ela um pouco, não é acomodada, mas ela estava um pouco contida dentro de você, então agora você tem a possibilidade exatamente de abrir o abrisse e o que está contido se transformar num instrumento que permita a você exercer na plenitude a sua cidadania, que é exatamente o voto. Então, agora, no final de semana, domingo, você vai ter esta responsabilidade, a responsabilidade de você, no exercício pleno da sua cidadania, escolher o que é melhor para o nosso país. É essa política que está aí, essa política do ódio, essa política da vingança, essa política da negação, essa política que marca, marca de forma cruel o que nós estamos assistindo em relação às populações mais simples, mais humildes, enganadas o tempo todo através de propagandas na televisão. É absurdo. nós não podemos, parece que ninguém é imbecil, todo mundo sabe, nunca fez nada, nunca deu um prego numa barra de sabão para adiantar qualquer que seja condições mínimas de vida digna para o povo do nosso país. Agora, agora está dizendo vai desindexar o salário mínimo como referência para os ajustes de salário dos aposentados, o que significa reduzir os dinheiros de aposentadorias daqueles que já ganham uma miséria. Então, parece que a gente vive num mundo da loucura, ninguém mais entende o que está acontecendo, porque, apesar de tudo isto, ainda tem um número expressivo da população que ainda acha que é isto daí, que está correto. só que, infelizmente, não é o número necessário para se tornar vencedor no próximo domingo, porque quem vai ganhar é exatamente o Lir na lula da Silva. É isso daí. E nós vamos tratar de nos reorganizarmos, porque nós, em política, o erro se paga com derrota. Em política, quem faz política há muito tempo, isto é um dizer, uma afirmação. o erro se paga com derrota em política. Então, quem erra, ele vai perder, porque ele está errando desde quando entrou um erro atrás do outro, um erro permanente nas suas ações como o mandante maior do nosso país. E isso daí o povo não aguenta, o povo não aguenta. O que aconteceu durante a pandemia? Será que as pessoas esquecem isto? Não entra na minha cabeça quase 700 mil famílias vítimas por ter perdido um filho, um irmão, um parente, uma pessoa próxima. 700, será que 700 mil famílias? Tudo por conta do descaso do presidente no tratamento exatamente daquilo que deveria acontecer como enfrentamento da pandemia? Eu tive um filho 40 dias entubado. As pessoas não têm noção do sofrimento de um pai, de uma mãe, ver seu filho entubado 40 dias, e pior, sem ter a certeza de que aquela entubação vai dar certo ou não. Eu tive um colega que ficou 40 dias entubado, no final morreu. O meu filho, não, mas ficou 40 dias entubado. Tudo isso por conta de um desleixo, de uma desconsideração, de um trato, trato totalmente absurdo dado pelo presidente da república quando devia ter enfrentado exatamente essa pandemia, como fizeram outros países. Então, essas questões é que as pessoas parecem que esqueceram disso daí. Então, mas de qualquer maneira, eu estou aqui até para não deixar que haja o esquecimento. Está faltando poucos dias e todos os dias agora eu vou ocupar a tribuna para falar sobre isso. Não vai ficar de forma, pelo menos aproveitar esses dois dias que ainda restam, amanhã e depois de amanhã, pelo menos para fazer pronunciamento que tenha o significado de um chamamento a população do estado do Rio de Janeiro. Onde eu aqui, nesta Assembleia, sou um dos representantes do povo fluminense, estou alertando e ao mesmo tempo utilizo o meu alerta para pedir uma compreensão, pedir uma análise, pedir uma análise e pedir a compreensão da realidade que nós estamos vivendo e que realmente deva ser mudada. E que cada um de nós tem a responsabilidade, tem o dever de, no exercício daquilo que é de sua responsabilidade, como protagonista da transformação que é exigida pela sociedade, porque o mundo anda, a roda muda. E aí, o que acontece? Nós temos que acompanhar, nós não podemos ficar, temos que acompanhar e não é acompanhar, não, nós temos que estar na frente para ver como é que a roda deva rodar, ou seja, sobre o nosso domínio, sobre o nosso comando. Quando eu falo sobre o nosso domínio, sobre o nosso comando, é o comando do povo, é o comando do coletivo, é o comando de todos e de todas. Portanto, são essas as considerações que eu gostaria de fazer e deixar aqui, mais uma vez, o meu chamamento, a consciência daqueles que estão vivendo no dia a dia a realidade de uma nação que não precisa se agachar para ser o Brasil que todos nós desejamos, o Brasil soberano e dos brasileiros. muito obrigado. Agradeço a todos. O próximo orador inscrito é o nobre deputado Flávio Serafim que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, deputados, deputadas, boa tarde a todos aqueles que nos assistem pela TV Alerj. Hoje eu vim à tribuna tratar de dois assuntos extremamente importantes para toda a população brasileira e para toda a população do Estado do Rio de Janeiro. em primeiro lugar eu quero me manifestar sobre o lamentável episódio envolvendo o ex-deputado Roberto Jefferson, presidente do PTB e aliado de Roberto Jair Bolsonaro. É inaceitável, é quase inacreditável que o presidente de um partido político receba a polícia federal a tiros e disparos com granada em pleno Estado do Rio de Janeiro. Esse episódio mostra a gravidade do movimento bolsonarista, de extremismo político à direita, de críticas às instituições, de estímulo ao armamento pesado e mostra como hoje a política armamentista de Jair Bolsonaro levou a um descontrole da circulação de armas que mesmo um preso condenado em prisão domiciliar possuía na sua casa armamentos de grosso calibre. Poderia ter matado quatro policiais federais, poderia ter provocado uma tragédia ainda maior. Bolsonaro rapidamente correu para tentar se desvencilhar do peso desse aliado problemático. Mas eu quero lembrar que um dos motivos dessa ação do Roberto Jefferson era a certeza e a apreensão de que em algum momento Jair Bolsonaro pudesse dar a ele o mesmo tratamento que dispensou a Daniel Silveira, outro extremista que também foi condenado por cometer crimes de ameaça, intimidação, ataques à democracia brasileira. Daniel Silveira disse que queria ver os ministros do Supremo apanharem com um gato morto até o gato morto mear. Olha que metáfora violenta, que metáfora que descreve uma mente doentia. o animal morto se enrijece. Então ele queria ver uma cena onde os ministros do Supremo seriam espancados com o animal enrijecido até esse animal voltar a miar. É uma cena de uma violência lamentável que só pode vir de uma cabeça doentia, alimentada o tempo todo por Jair Bolsonaro. E Roberto Jefferson foi no mesmo caminho. Atentou o tempo todo contra o Supremo, conspirou contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito no Brasil. Foi preso por isso, por espalhar mentiras, por tentar disseminar mentiras contra o nosso sistema democrático. E aí eu chamo a atenção que são mentiras, não são críticas. Porque o nosso sistema democrático é falho sim. O nosso país tem uma democracia ainda frágil. Uma parcela da nossa população não tem direitos mínimos, vive na miséria e não se sente representada politicamente. mas isso é diferente de você conspirar e inventar mentiras para tentar corroer aquilo que a gente conseguiu conquistar de democracia, de institucionalidade democrática, de Estado de Direito no nosso país. Agora, Roberto Jefferson descumpre uma determinação do Supremo, grava vídeos para as redes sociais, ataca uma ministra do Supremo de forma vulgar, baixa, repetindo o episódio realizado por seu comparsa Daniel Silveira, o Supremo suspende a prisão domiciliar e Roberto Jefferson como desfecho trágico dessa opereta bolsonarista ataca a Polícia Federal com granadas e tiros de fuzil. Jair Bolsonaro é responsável sim por estimular esse tipo de extremismo, por estimular esse tipo de comportamento que tem que ser controlado, que tem que ser cerceado e que o Supremo Tribunal Federal faz bem de não permitir que seja banalizado. Então, esse era o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para a nossa reflexão, mas nós vamos vencer esse extremismo fascista e vamos reestabelecer a democracia no nosso país. O segundo ponto que eu quero trazer para a nossa reflexão é a gravidade da crise que a gente enfrenta na educação do Estado do Rio de Janeiro. Eu tenho vindo aqui a essa tribuna constantemente falar, nós temos 18 mil turmas no Estado do Rio de Janeiro com falta de professor, tendo professores concursados que até a semana retrasada não haviam sido nomeados. Nós temos ainda uma lei aprovada que permite a ampliação da carga horária dos professores do Estado do Rio de Janeiro que foram aprovados em concurso público para 16 horas que podem ir até 30 horas e o governo do Estado não faz essa migração fazendo com que esse quadro da carência de professores permaneça. Nós temos estudantes passando fome nas escolas e o governo do Estado tem torrado dinheiro da educação não aumenta o valor per capita da alimentação escolar deixando os diretores gerindo uma situação de miséria, uma situação de pobreza nas escolas. O Brasil hoje tem 33 milhões de famintos, 3 milhões estão no Rio de Janeiro, boa parte deles frequentando as nossas escolas que ao invés de conseguir ser um espaço de garantia de segurança alimentar é um espaço de reprodução da fome. Os alunos têm que correr na hora do almoço porque quem fica no final da fila não pega fruta, não pega carne, tem que comer arroz com ovo porque o dinheiro não tem sido suficiente para alimentar todo mundo. Amanhã nós vamos realizar uma audiência pública para debater todos esses problemas, inclusive a gestão democrática das escolas porque o Rio de Janeiro atravessa mais um ano letivo sem realizar a eleição para diretor. É inadmissível. A gestão democrática é uma conquista. Está no Plano Nacional de Educação, está nas leis aqui do Estado do Rio de Janeiro, não dá para aceitar que não haja consulta às escolas. Não dá para aceitar que os mandatos dos diretores venham sendo prorrogados sem previsão da realização da consulta eleitoral. Até hoje não foi publicado o calendário das eleições. É inadmissível, é mais um retrocesso que está acontecendo no Estado do Rio de Janeiro. mas como a gente no Brasil descobre constantemente que fundo do poço sempre parece ter um alçapão para ir mais fundo ainda, agora o Estado do Rio de Janeiro está mergulhando a educação dos municípios numa crise. Hoje realizamos mais uma reunião conjunta da Comissão de Educação, da Comissão de Tributação para tratar de um fato grave. O Estado do Rio de Janeiro pode estar perdendo 160 milhões de reais do VAR, que é uma parte do dinheiro previsto na legislação do Fundeb, que seria repassado para os municípios, porque não aprovou no prazo uma lei para disciplinar a distribuição da cota parte do ICMS aos municípios. Ao não aprovar essa lei, o Estado do Rio de Janeiro pode perder o repasso federal. A gente já perdeu o prazo, era 16 de agosto. Agora, cada dia que passa é mais difícil a gente conseguir a reconsideração do MEC para que o Estado do Rio de Janeiro receba 160 milhões de reais. A gente, na Comissão de Educação, em conjunto com a Comissão de Tributação, assumiu a responsabilidade, fez um rascunho, uma proposta de disciplinar essa distribuição do ICMS da educação, vai levar amanhã no colégio de líderes, mas recebeu hoje a posição do novo líder do governo que ele vai solicitar a retirada de pauta. Eu quero fazer um alerta ao governo a atrasar em mais uma semana a proposta de regulamentação do ICMS, dos critérios educacionais para a cota parte dos municípios, pode levar o Estado do Rio de Janeiro a perder definitivamente 160 milhões que seriam repassados aos seus municípios no ano que vem. 160 milhões que seriam repassados especialmente para os municípios mais pobres, como se não bastasse jogar a rede estadual de educação na crise, o governo Cláudio Castro agora caminha a passos largos para jogar também boa parte dos nossos municípios numa crise desnecessária ao perder cerca de 160 milhões de reais. Modéstia a parte, fizemos um belo trabalho com uma proposta de distribuição dos recursos que passa pela valorização da educação em tempo integral, pela valorização da ampliação do acesso à educação também na educação infantil, quantas famílias sofrem hoje com crianças de 2, 3, 4 anos que não tem vaga na educação infantil, nossa proposta visa valorizar as redes que buscarem ampliar as matrículas nessa etapa de escolaridade que ainda não é obrigatório a oferta para todas as crianças. A gente visa valorizar os profissionais de educação com o cumprimento do piso nacional do magistério, com o cumprimento da lei de um terço de planejamento, a gente visa buscar uma educação de qualidade para que aquelas redes que conseguirem se estruturar, alcançar melhores índices, consigam ser valorizadas. A gente busca construir a equidade na educação do Estado do Rio de Janeiro, nos nossos municípios. O Estado do Rio de Janeiro tem desde 2020, desde que a emenda do Fundeb foi aprovada para encaminhar uma proposta para essa casa, encaminhou no último dia, no dia 16 de agosto, em pleno processo eleitoral, 26 de agosto, em pleno processo eleitoral. A gente se debruçou nessa matéria nas últimas semanas e tem hoje uma proposta para ser discutida e para ser aprovada amanhã nessa casa. Se o governo do Estado mantiver essa posição de retirar de pauta, que assuma a sua responsabilidade e o prejuízo que vai ser causado aos municípios na casa dos 160 milhões de reais. Nós seguiremos firmes aqui nessa casa, nas ruas, convocando os profissionais de educação, não só para resistirem a esse prejuízo financeiro que os municípios vão enfrentar, mas também ao prejuízo aos profissionais e às redes. porque o governo do Estado está abrindo mão de uma política que oriente o fortalecimento das redes municipais de educação, educação integral, fortalecimento da educação infantil, valorização dos profissionais de educação, gestão democrática, qualidade na educação, melhoria nos índices de aprendizagem. O governo do Estado abre mão de tudo isso para quê? Essa é a pergunta. Para quê? Mais um prazo que se perde? Mais uma política que tem que ser feita e que não é realizada? Para quê? Ganharam a eleição? Para quê? Governem, mandem para cá uma mensagem, se posicionem sobre o acúmulo que a gente fez aqui na Comissão de Educação e na Comissão de Tributação, mas não deixem o Estado do Rio de Janeiro ser refém de mais essa omissão. não havendo mais orador inscrito, o presidente encerra a sessão. Está encerrada a sessão. comissão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.